Ela me olhou de cima a baixo, perguntou minha idade Foi aí que eu vi mal da janela E tretou com uma amiga pelo simples fato dela ter ficado comigo na festa Tô na intenção de jogar seu jogo e deixar você ganhar Ah, você rebolando me deixa louco, não parei de te olhar Então senta, arrasta, com calma, calma Sica, desliza e não para Senta, arrasta, com calma, calma Sica, desliza e não para Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexy, daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, joga o rabetão Movimenta, senta, joga o rabetão Movimenta, senta, joga o rabitão Movimenta, senta, joga o rabitão Eu acho que estou vivendo uma loucura de querer te ter Menina que você é tão nova E transforma meu inferno no paraíso Do outro lado eu me sinto mais vivo Eu sei, vai doer, eu não vou te esquecer Mas pode crer, vou lutar por você Sei, vai doer, eu não vou te esquecer Mas pode crer, vou lutar O que eu preciso é ficar perto de você Te reparando o coração já bate forte Mesmo sabendo que hoje eu não vou te ver Uma ligação já me deixa bem Amor, minha vida é sua Amor, não procuro outra na rua Amor, preste atenção Cê sabe que é dona do meu coração Quero você, você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Sei que cê também Quero você, você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Não me vejo sem você Depois do trampo Aproveitar Mais do que cifrão Suave, simples Doce como um ar Olha nos meus olhos Vê se eu te dizer Esquece seu passado e vem Se entrega pra mim Que eu te faço delirar Me diz, amor O que você quer? Embaixo dos lençóis contigo, baby Melhor onda é a sós na mesa Embaixo dos lençóis contigo, baby Melhor onda é a sós Não tô querendo te dar papo de sete Eu sei que você já foi muito machucada Eu sou um cara diferente, acredite Não sou como os outros caras Já tem muito tempo que eu quero falar Eu não quero ser só seu amigo O que você acha é da gente ficar Tudo no sigilo Se quiser a gente firma amizade colorida Pode vir, amiga, se envolver Se quiser a gente firma amizade colorida Pode vir, amiga, se envolver Se quiser a gente firma amizade colorida Pode vir, amiga, se envolver De segunda a sexta-feira A semana inteira É dia de ser feliz Fim de semana saideira Fica de bobeira O resto é você quem diz Deixa a tristeza pra lá Joga a viola pra cá A noite toda é só nossa Hoje nós vamos brindar A madrugada virá Não tem hora pra ir embora Só deixa rolar Curtir a vibe celebrar De frente pro mar Eu e você até o sol raiar Só deixa rolar Curtir a vibe celebrar De frente pro mar Eu e você até o sol raiar Ei, até o sol raiar Ei, até o sol raiar Ei, até o sol raiar Tchau, tchau